. 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 Mateus, com violência, bateu no longo, a bola morreu na rede, empata o jogo. A Cajonta vai autorizar o árbitro, correu, bateu o direito e atabou. Olha o cruzamento pra área, pra fora. Olha pra quem tem problemas cardíacos, ele vai embora e Pedro saiu. Marcos saiu da bola, vai pra cobrança do cruzeiro, bateu o direito. Igor, Igor, pediu pra bater, quando o Marcos iria bater, bateu com o peço. O goleirão saiu e defendeu o liga contra-ataque, bola longa, tenta penetrar, deu o Totó Vabacá, salvo o goleiro. Pedro não vai aguentar não, Pedro. Ainda Marcos, o rei que é o concebido do cruzeiro, ele comandou e me embou. Spalma o goleiro, palmas pra ele galera. E tem quem deu, manda pra frente, cabeçada foi dada. Bola, olha pra Lucas, na ponta direita, chutou, defendeu o goleiro. É treinamento esse goleiro, barra mansa, cruzamento pra área, corta na cabeçada. E me embou, olha a bola ajeitada. Opa, corta a zaga de qualquer maneira, chega cortando Marcos no meio do caminho. A bola foi pra lá, chega cortando a zaga. Terceiro, jogador do cruzeiro, vai atrás dela. Vai embora, vai embora, vai embora. Na ponta direita, Matheus, pode ter que ir, só caiu. Subora, 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 subora. Matheus, Matheus. Chupa, chega. Não, vou brigar pela bola. Deixa o goleiro. É isso aí, Matheus. É agora, Gabião, chupou. O cabeçou. A bola beijou, o cabeçou e foi pra fora. Lateral, Marcos faz a movimentação de bola. Prefere virar para o Felipe, domina. Chutou o goleiro defender. Não, exato, ele tava na interpada. Chutou, bateu na zaga. Bateu na zaga. Alá vai o Venei, utilizou o Gilmar, perna esquerda, bateu, carimbona bateu. Olha, Patrícia, e vindo, salve no goleiro. Palmas para o goleiro, galera. Vamos incentivar. Bola subiu de novo. Chega Lucas no domínio de bola. Rubiu, passou pelo primeiro lugar. Você tá vendo até agora que ele tem o goleiro. Salve. Boa, 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 boa. Beleza, beleza. Daqui a pouquinho, jogões aqui. Daqui a pouquinho. Olha a bola longa, a bola vai pra fora. E essa galera, e o detalhe dessa galera, que eu... Quando eu peguei a tropa de Matheus, chutou, bateu na zaga. E o meu gômico. Matheus, Matheus, pegando a sábana e batendo no canto. Agora Cruzeiro 3. Prefeitura de Marra Mansa 2. Vamos, gente, marca aí, ó. Vamos, gente. Gabriel. Gabriel, sapato amarelo. Um petado de Peronzo. Se interpide como pode. Dramático jogo, dramático jogo. Para o Marra Mansa. Peronzo, Marra Mansa. Jogo de Marra. Cruzeiro 4. Prefeitura Municipal de Marra Mansa 2. Vamos pra, vamos pra garotar. Você jogou bastante. Fez os dois gols do meu time. Faltou pouco, mas pra empassar. Só depois, né? A gente, ó. Tô aqui continuando, vamos pra piscina. Vamos embora, vamos pra piscina. Vamos pra piscina. Vamos embora, vai pra piscina. Vai ter premiação agora, não só depois, tá, gente? Tô continuando. Tem que agradecer a Deus, a sua família, por você estar aqui. Eu fico tranquilo que eu mostro pra você sair campeão. Olha, olha, olha. Alô. Alô. Eu fico tranquilo que eu mostro pra você sair campeão. Eu fico tranquilo que eu mostro pra você sair campeão. Eu fico tranquilo que eu mostro pra você sair campeão. Eu fico tranquilo que eu mostro pra você sair campeão.